Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje eu vou estar falando sobre o controle de Xbox 360 Para jogos dentro do próprio Linux, nativamente E também dentro do Wine e a Steam rodando dentro do Wine Bom pessoal, então é o seguinte Depois de muito tempo batendo cabeça para poder conseguir rodar esse controle Mas tem mais ou menos uns 15 dias que eu estou tentando Eu consegui resolver Basicamente eu fiz o seguinte Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho Nós vamos precisar de 3 pacotes Eu precisei aqui para estar rodando Eu estou utilizando Olha lá como vocês poderem ver O 4.10 Que eu estou utilizando ali E eu precisei dos seguintes arquivos O primeiro, o Xbox Drive Isso é fato Eu também precisei aqui do Ubuntu Xbox Drive E também vou precisar Precisando desse pacote aqui para estar testando É o JS Test GTK Então eu vou deixar na descrição Mas basicamente Estarando esses 3 pacotes Já vai estar começando a funcionar aqui Eu estou utilizando um controle de Xbox 360 genérico Comprei da China Ele é com cabo Eu tenho também aqui um original Wireless Funciona perfeitamente também Então depois de instalar esses 3 pacotes A gente pode vir aqui na Dash Deixa eu fazer a pesquisa pelo JS Test Ele vai aparecer Eu estava tendo dificuldade de configurar Porque quando a gente instala o Ubuntu Xbox Drive Ele vem com essas 4 instâncias aqui E não estava funcionando de jeito nenhum Eu precisei instalar esse Ubuntu Xbox Drive Para estar utilizando com cabo O sem cabo não precisou O wireless não precisou dele Mas enfim Eu vou mostrar para vocês qual era a dificuldade Isso aqui é só uma interface Galera Aqui vocês vão testar O controle de vocês Vocês podem ver aqui Que eu configurei os meus gatilhos Os triggers Para funcionar como axis Porque é o certo que ele funciona Como se fosse um direcional Se vocês não fizerem o motor É somzinho Que eu vou mostrar aqui agora Ele vai vir funcionando Como botão aqui embaixo Tá Então vocês vão Depois de instalado Vocês vão precisar Fazer essa mudança O arquivo Fica em Posso só mostrar para vocês Aqui ó Nano Barra etc Default Xbox DRV Olha aqui O arquivo é esse aqui Tá Eu vou deixar tudo na descrição Para vocês Mas o endereço está aqui em cima Etc Default Xbox Drive Aqui ele é o seguinte Eu fiz duas alterações aqui Primeiro Os triggers Ele vem aqui Trigger as button Ele vem true Ele vem para funcionar como botão Vocês vão mudar para false E também aqui o enforce feedback Que é o que vai fazer o controle tremer Vocês vão colocar aqui como true Se eu não me engano Ele vem como false também Então fez a alteração É só sair Aí a gente vai precisar agora do seguinte Deixa eu fechar isso também Isso aqui também A gente vai precisar do Xbox Esse X360 CE Olha Eu revirei a internet Atrás de tutoriais Explicando Achei N tutoriais explicando E falando Mas tudo desatualizado Nenhum funcionava E bati muito a cabeça Tem mais ou menos 15 dias Que eu estou direto Só mexendo com isso aqui Estou dando um tempinho Pego todo dia um pouquinho Consegui resolver Então a gente vai fazer o seguinte Nós vamos precisar O prefixo que eu vou utilizar De 32 bits Então a gente vai precisar desse aqui E baixem também Essas duas DLLs Aqui Que as vezes O game pode ter dependência dela Que vai ser o Dim Punch Tanto para 64 Ou para 32 bits Que é o X8664 É só baixar Os três pacotes Vocês vão baixar aqui também O X360 CE Eu já vou direto Lá dentro do meu Play on Linux Que eu já tenho um prefixo Aqui instalado Com ele Galera É muito simples De estar instalando Eu aconselho vocês Fazerem isso aqui Criam um prefixo Só para o controle aqui Pelo menos a primeira vez Que depois vocês fazem Backup dos arquivos Que eu vou mostrar Aí simplesmente Vocês vão pegar E colar na pasta do game Que vocês vão fazer o teste Tá legal? Então Para poder instalar Para estar rodando O X360 CE A gente vai precisar Somente do .NET 4.5 No caso do Ubuntu Ele precisa Instalar todas as dependências Que vão ser Todos os pacotes Do .NET Tem um vídeo Que eu fiz recentemente Ensinando a corrigir O erro do .NET 3.0 Vou deixar na descrição Vocês podem fazer Uma pesquisa rápida No canal Vocês vão achar Achou? Instalou? Ele já vai funcionar Então como eu já fiz O backup aqui Eu já tenho um backup Dele aqui Eu vou direto Lá no diretório Olha Eu organizei aqui Dentro de Program Files Tá aqui Então já está aqui O meu prefixo configurado Olha Quando ele vem Ele não vem Com esses arquivos aqui Eu vou deletar eles aqui E vai ficar somente ele Então aqui está As duas DLLs Que estavam indicando No site Eu vou iniciar ele aqui agora Através do Play on Linux Eu vou estar mostrando Para vocês O que vai acontecer Eu vou deixar ele em segundo plano Para vocês verem O que vai acontecendo Olha lá Essa é a carinha dele Olha lá Automaticamente ele vai criar Aquele arquivo .ini Que é o arquivo de configuração Dos controles A gente vem aqui em Create Olha lá Automaticamente ele vai criar Já o Sheinput 1.3 Nessas partes aqui galera É simplesmente Next, 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 Finish Não tem Um monte de segredo não Então aqui Estava o problema Que eu estava encontrando Eu estava batendo muito a cabeça Por causa de que? Lembra que tinha 4 instâncias De controle? Vejam só Temos 4 controles aqui Está vendo? Porém Só 2 configurados E o que estava pegando aqui Porque o programa Ele estava trazendo direto Para a aba do controle 4 Olha lá Está vendo? Então depois de muito Bater cabeça Eu já estava Quase largando a peteca Achei uma luz No final do túnel E consegui a solução Para isso Basicamente A configuração Dos slots Dos controles Está aqui nessa aba Aqui embaixo Está vendo aqui X360 Wireless Receiver Está vendo aqui Map to 1 O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui No controle 1 Ele já está configurado Vamos vir aqui Vamos jogar ele em 0 Está vendo que ele está para configurar Para 1 A gente vai jogar ele em 0 Ele vai dar um barulhinho E a gente mexe no controle Olha o que acontece Ele vai começar a funcionar aqui galera Vejam só Ele já puxou automaticamente Uma coisa que eu quero mostrar para vocês Está vendo aqui Que o D-pad já está configurado O D-pad lá Está certinho Pode ser que ele A primeira vez que eu fiz aqui Ele não configurou Eu bati um pouco de cabeça Então vocês tem que vir aqui Vem pelo JSTeste Por isso que é importante ter esse programa Vocês vão abrir aqui Essa instância aqui Vamos dar uma olhada E olha lá Quando a gente vai mexer no controle No D-pad lá Olha Eles estão configurados como botão Então vocês tem que se atentar a isso Vejam bem A hora que você mexe Ele vai mostrar os botões aqui 14, 12, 13 e 15 Está legal Se caso vim em branco É só vim e fazer isso Outra coisa que tem que ser feita manual Deixa eu ver aqui Se bem que não Ele já configurou automaticamente aqui Algumas vezes ficou invertido O L3 e também o R3 Que é o que? Apertando a alavanquinha aqui Do analógico aqui em cima E aqui embaixo Então é só vir aqui qualquer coisa E mudar aqui para botão 10 E do lado aqui para botão 11 Certinho? Então já está configurado Olha lá Todos os controles funcionando Select, Start Tudo bonitinho Finalizamos aqui Vocês podem fazer o seguinte aqui também Caso for jogar com algum outro controle Vem aqui depois Como aqui já não vai estar funcionando mais Vocês podem estar vendo Vocês podem vir aqui E mudar aqui para 1 Para 1 Ou para 2 Caso vocês tenham 2 controles Eu acho que a maioria das pessoas Vão jogar com controle só Certinho? Então fizemos isso aqui É só dar um Save Vocês já podem fechar Isso aqui também já não vai ser mais necessário Então é o seguinte galera O que vocês fazem? Configure o controle Façam backup desses dois arquivos aqui Salvem em qualquer lugar Salvem na nuvem Salvem onde vocês quiserem Eu consigo salvar na nuvem Caso vocês percam E tem algum problema no HD Não vai ter que refazer tudo de novo Então os arquivinhos vão ser Responsáveis vão ser esses dois aqui Vocês vão pegar ele Vocês vão na pasta de qualquer dos jogos Que vocês tenham aí no HD de vocês Pode ser um jogo da Steam Ou um jogo não da Steam E vocês vão ter que ir dentro da pasta Onde está o executável do jogo No meu caso aqui Eu estou indo aqui na Steam Então eu não vou soltar aqui Onde está o arquivo da Steam Não Eu vou lá onde está o arquivo executável do jogo No caso Dentro de Steam Apps Como Eu seleciono o jogo que eu vou querer No caso Eu vou fazer compreensão FPS aqui Vocês podem ver que eu já tenho aqui configurado O meu joystick Então eu vou ignorar os dois arquivos Está legal Ah, eu esqueci também de copiar o de input Acabei de cometer aquele erro Peguem também esses dois aqui Eu não tinha feito isso da outra vez Joguem tudo aqui dentro Certinho Então já está feita a nossa configuração Vamos lá para o teste bruto Aqui do negócio Vamos fazer o teste drive aqui no game Bom, então eu vou iniciar aqui Tomara que não demore muito Para mim está iniciando o jogo Olha, já abriu Deixa eu fazer uma coisa aqui Que eu acabei de esquecer Eu vou deixar aberto aqui Está mostrando para vocês aqui Aqui fica fácil de mostrar Posso deixar ele do lado de cá Eu vou iniciar aqui O Prince of Persia mesmo Rapidinho Well, galera É um game Que eu recomendo muito para vocês Que é uma série muito legal Que eu curto para caramba Acho muito da hora E... Assim É um dos games que eu queria trazer Aqui a apresentação para vocês Um dia eu vou trazer um gameplay breve Para estar mostrando para vocês É uma série que eu curto Eu já joguei todos Recomendo muito a série São bons investimentos de jogos Para quem curte um jogo single player O jogo Ele está configurado Inclusive é até uma coisa Que eu quero trazer para vocês também Porque eu consegui fazer ele funcionar Em Full HD Então Eu consegui estar trazendo isso aí Então A dica que eu quero trazer para vocês Também apresentar o jogo Vamos ver se começa rapidinho aqui Olha lá Então eu deixei aberto ali Olha lá Ali vocês podem ver O meu personagem Eu tenho que reconfigurar aqui Porque o... O joystick 2 Tá? Olha lá Todos os botões funcionando Ó E... O joystick não O... O analógico 2 Eu tenho que configurar ele Certinho Ainda não cheguei a configurar Tá beleza? Olha, então está aí o controle funcionando Era isso que eu queria trazer para vocês Espero que seja de muita utilidade para vocês É uma coisa que muitas pessoas me perguntam Então está aí Depois de muito tempo aí Batendo cabeça Eu consegui fazer funcionar Espero que seja bastante útil para vocês E tenham gostado da dica Ok? Então eu vou ficando por aqui Um grande abraço para vocês Nos vemos no próximo vídeo aí E valeu! E valeu! Obrigado.